Fui no sol de verão, numa praia Quatro semanas de amor, em noite de luar Sob a luz das estrelas, em noite do seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou, em cada pôr do sol, a saudade incendeia meu coração Te amo, não esqueça, o sonho não acabou, eu vou ficar te esperando Não quero te dizer adeus de você ficar sozinho E quando o inverno chegar, mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo, eu e você Fui no sol de verão, numa praia Quatro semanas de amor, em noite de luar Sob a luz das estrelas, em noite do seu nome eu escrevi na areia E a onda do mar apagou, em cada pôr do sol, a saudade incendeia meu coração Que amor, não esqueça, o sonho não acabou, eu vou ficar te esperando E quando o inverno chegar, mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo, eu e você Alô, negão do robermar, o parceiro pra aqui Alô, negão do robbermar, o parceiro pra aqui Alô, do meu fiauí Tamo junto sempre, viu meus irmãos Alô, adão, raquete Vai rei tapado Aí a balança com o Romo da Boite Que apresenta na pista, tá sem sacode, ó Aí vem montar na cena da Luiza Roche Faz a roda pra sacada Treca no dedo, tava o direito E o voo é certo, aquele brincão Transcrição e Legendas Pedro Negri